Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje um deck de outro mundo, um deck full esqueletos É o seguinte, você tá vendo aqui do lado, eu tô começando ali, ó, montar minha estratégia Um deck somente com cards de outro planeta É do... que já foi, é isso aí, mais ou menos isso Já foi, tá voltando aqui pro Clash of Clans São um deck aí somente com esqueletos E eu coloquei ali a bruxa que invoca vários esqueletos também Coloquei o Bomb Tower, que tem aquele esqueleto que joga a bomba Coloquei aquele... o Bomber, que é aquele esqueletinho que solta a bomba, joga a bomba de longe Coloquei a tumba que vocês estão vendo, aquele esqueleto gigante também coloquei Aqueles três esqueletinhos E também, é... vocês vão ver aí que eu vou utilizar bastante Essa questão da... de soltar aquele... aquele... aquela porrada de esqueletos Que vão juntos, né, que acho que são 20 esqueletos, se não me engano E o balão! O balão tem um esqueleto lá em cima, moleque, soltando a bomba Então, é um deck de esqueletos Um deck de outro mundo, mano É muito difícil, eu vou falando já, é muito difícil você acertar um belo de um ataque aí Um belo de uma... uma batalha... um belo de uma batalha Pra você poder encaixar esse jogo com esqueletos Então, é sofrido, rapaziada É doideira, mas quando você consegue é muito engraçado, muito da hora, cara Pra ter uma ideia, eu fiz de primeira esse daí, cara E eu achei muito top, porque o cara tinha carta lendária O cara colocou o príncipe O cara colocou o dragão Ele veio com a porra toda Ele veio com tudo, o cara, pra destruir E eu só nos esqueletos O cara deve ter olhado, rachado o bico Eu só olhei pra ele e falei Não me venha com papagaiadas, brothers Você vai tomar porrada E é o seguinte, vai ser de esqueletos Então, foi nos esqueletos O cara tava todo felizão ali, ó Ganhou a primeira torre minha A torre dele tá quase caindo Ele tá perto, ele caiu também Mas ele conseguiu dar muito dano aqui na minha torre principal Eu tenho certeza absoluta que ele falou Essa tá ganha, moleque Essa aqui, ó Foi pro saco, moleque Já ganhei Mas Ele não contava aí com o poder do outro mundo O poder dos esqueletos E aí, ó Você viu ali que eu combinei Fiz um combo de esqueleto gigante Com aqueles esqueletos Aqueles 20 esqueletos O que acontece? Eu consegui destruir o esqueleto gigante dele Não deu dano em nada, praticamente, meu E o meu esqueleto foi pra torre dele O que acontece? Quando chega lá Eu garanto que ela caiu Então, isso é muito top Eu tenho que fazer com que ele mate meu esqueleto Ela cai E eu já levo uma torre também Então, empatei Agora, é questão de me defender Porque ele tá batendo muito aqui embaixo, ó Tenho certeza que ele tava ganhando vitória faz tempo E aí, eu tenho que contra-atacar em algum momento Pra poder derrubar mais uma torre Mas tá muito difícil Ele tá com as cartas lendárias Corredores Baby dragon Cara, o príncipe Olha que loucura Ele tá com tudo, mano E aí, a minha única chance ali Pelo que eu entendo É derrubar ali a torre principal dele Será que seria isso? Ou eu vou aqui na da direita? A da direita é da hora Porque é muito fácil com o gigante Esqueleto gigante Então, eu apostei tudo aqui na da direita Só que tem um problema Eu tenho que me defender Então, eu tenho que me defender bem Pra poder dar tempo do meu esqueleto Chegar lá na torre do lado direito Que chegou agora Vai dar um belo de um dano nela E aí, é questão de tempo Pra tentar derrubar ela Mas, eu não posso vacilar aqui embaixo Um erro dele Ele focou na minha torre da direita Ao invés de focar na minha torre principal E com isso, eu consegui ganhar tempo E me defender melhor Pra não contra-ataque Meter aquele esqueleto Lá em cima Onde você tá vendo que ele chegou E ali, moleque Que ali foi segredada a minha vitória Então, ali foi onde eu ganhei Essa partida, rapaziada Então, é isso daí Se você quer ver mais algumas batalhas malucas Deixa no comentário aqui Qual seria Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito É nóis Fui! E aí Não é isso daí E aí Não é isso daí Não é isso daí